Olá, meus amiguinhos! Bom dia! Olha quem está aqui de volta, a Tia Vanessa. E hoje, na nossa aula de Natureza e Sociedade, nós vamos trabalhar corpo e movimento. Olha só que legal! Todo mundo fique de pé ali, certo? Que está assistindo a aula junto com a Tia, essa aula maravilhosa. E nós vamos fazer uma linda canção e vocês aí de casa vão acompanhar a Tia dos movimentos. Olha só o que a Tia trouxe aqui, uma gravura. Alguém sabe que animalzinho é esse? Que ele gosta de ficar perto do mar, dos lagos. Quem disse sapo, acertou! Quem não fizer os movimentos direitos junto com a Tia, vai ser a mulher do sapo. E aí, vamos lá? Quem não tá em pé, é a mulher do sapo. É a mulher do sapo. É a mulher do sapo. Quem não tá rodando. É a mulher do sapo. É a mulher do sapo. Quem não tá É a mulher do saco É a mulher do saco Quem não tá rebolando É a mulher do saco Quem não tá com a língua pra fora É a mulher do saco Quem não tá fazendo careta É a mulher do saco 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 É a mulher do saco